A ideia do livro surgiu a partir da necessidade de inspirar as pessoas através do papel. Poxa, minha mãe vai lançar um livro, como assim? Esse projeto surgiu no coração da Daiana e de cara, como sempre, eu já viajei junto com ela, já fui junto porque sabia que era algo que daria certo, que seria lindo, que seria um sucesso. Como a ideia do Coração de Pano é inspirar pessoas, inspirar mulheres, eu queria inspirar também, não só através da rede social ou através da loja física, mas através do papel, do prazer de sentar na sala, de pegar o seu livro, folhear e mais do que isso, eu queria que fosse um livro repleto, não só de moldes e imagens bonitas, mas de palavras de vida e que fosse um livro realmente, que fosse uma relíquia, passado de mãe para filha, para ficar na sua sala, não só algo para você, mas algo para você compartilhar com alguém no ambiente que você esteja, que possa inspirar outras mulheres. Não estávamos com o livro pronto, mas hoje começa a realização. Então até agora a gente sonhou, planejou, desenhou e hoje é um passo muito grande para concretizar esse sonho. Hoje aqui a gente está preparando toda a parte fotográfica para inspirar vocês. Então cada detalhe minuciosamente do livro foi pensado para te inspirar aí, para você, por exemplo, organizar o seu ateliê, tem um pouquinho da cozinha, do ateliê, do café daqui. Esse livro é todo norteado com o DNA do coração de pano. Tem muito carinho, tem muita desmancha, tem muito dedo cortado para fazer as peças, tem muito trabalho, mas tem muito amor, tem muita dedicação, tem muita gente que ajudou e enfim. Tudo que está ali no livro é inspiração, ponto. E tem moldes de muitas bonecas e várias peças lindas que eu selecionei para vocês. Então a gente separou vários temas diferentes. E o bacana é que a gente trouxe um pouquinho da interatividade. Então você pode também no livro acessar pelo QR Code conteúdos que eu selecionei para vocês, como aulas, como apresentação, como um pouquinho da proposta do livro, como degustar esse livro, como aproveitar o máximo desse livro. Eu espero que elas sintam um pouco do amor e do carinho do ateliê. Que elas sintam como cada passo foi formado com carinho e com dedicação também. Ela é uma mulher muito forte, muito inspirada, muito batalhadora, mas que ao mesmo tempo ela sabe acolher você, trazer você para dentro de um ambiente muito legal que te faz sentir que você é cuidado ali dentro, sabe? A principal expectativa desse livro é conseguir captar para mim, eu vou falar de novo essa palavra DNA do coração de pano. As pessoas vêm aqui, vêm na feira, tem pessoas que falam que, gente, isso aqui é do coração de pano, esse estande é por causa da assinatura. É algo maior do que a Dayana, ela conseguiu criar uma atmosfera coração de pano. Você consegue ver o quanto ela batalhou por isso, eu sempre estive dentro disso. Então eu sempre estava lá quando ela estava dando aula para as alunas, quando ela levava trabalho para casa mais. Então é uma coisa que é legal de ver o quanto cresceu. Eu pude estar presente em cada passo. Então, nas primeiras, cada primeiro que a gente chama, o primeiro, a primeira live, a primeira revista, eu sempre pude acompanhar, sim. É um orgulho que eu tenho dos meus pais mesmos, e também muita felicidade deles trazerem, me trazerem para perto desse mundo do ateliê. Sempre me colocaram aqui, sempre deram um jeito de eu participar, mesmo aos poucos, eu sempre participei disso. Desde os meus nove anos de idade, existe o ateliê, desde essa época eu estou aqui. Então, assim, é estranho perceber o tamanho, ainda não tenho muita noção do tamanho que o ateliê tem. Eu gosto muito de falar das minhas referências de quando eu comecei, e sem dúvida nenhuma, a Rita foi uma referência de quando eu comecei. É um casal que eu conheci há muito tempo atrás, tenho um carinho muito grande, porque a Diana era a minha leitora da revista, a make que eu fazia, e agora a gente está fazendo um livro muito especial, eu acho que vocês vão gostar muito, que você vai gostar. A gente queria chamar alguém que tivesse um olhar do artesanato. A gente sabe que tem muita gente boa no mercado, mas que não consegue extrair o melhor do artesanato. E a Rita tinha feito já alguns livros de artesanato, e a gente falou, não, é ela que vai ser a editora convidada para sonhar, idealizar e criar junto com a gente. E escolher a Rita foi justamente por conta dessa conexão, de acreditar no mesmo princípio, e acreditar que aquilo que ela faz é muito bem feito, e eu quero, de alguma forma, reproduzir isso no meu trabalho. E a gente tem uma sintonia muito legal, porque eu não vou fazer um livro com uma pessoa que não tem a mesma sintonia, eu acho que não tem sentido. Então foi maravilhoso, porque a gente teve a ideia, eu passei a minha ideia para eles, eles curtiram. A Rita foi editora da Make, e a Make era uma referência para a gente, de poder olhar e viajar ali. E eu quero um pouco disso, desse prazer de sentar e folhear uma revista, um livro, que você tenha isso, que eu sempre amei fazer. Eu esperava a minha revista chegar, e eu queria trazer isso, esse olhar da Rita para esse livro. É um livro que é para você deixar ali do ladinho, olhar de vez em quando, se inspirar, fazer, depois olhar de novo, que a gente vai contar um pouco a história da Diana para vocês conhecerem melhor. Minha maior expectativa é que você pegue esse livro, abra e você consiga estar aqui na loja, estar no stand com a gente, viver um pouco desse, do lado de inspiração que a Diana quer trazer, sempre quis, desde o início, é inspirar artesões através do trabalho dela. Então, se conseguir o livro, conseguir isso, eu estou feliz. Eu espero que vocês gostem do livro, está sendo tudo feito com muito carinho, são dois dias de trabalho aqui, só de fotografia, mas uma equipe enorme trabalhando por trás para preparar. E eu espero que vocês gostem muito, muito, muito desse livro. E quero agradecer também toda a equipe que trabalhou, que compartilhou desse momento, desse sonho, os dias de gravação da fotografia e de gravação foram dias de muitas risadas, então tenha certeza que esse livro foi preparado com muito carinho e debaixo de um ambiente muito gostoso, preparado para vocês. Obrigado.